Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Herberson, sou o professor de matemática de vocês. Vamos dar continuidade agora na unidade 2, introdução às funções, ideias e aplicações, tema 1, certo? Fórmulas e a relação entre grandezas. No slide 2, temos o seguinte, fórmulas e grandezas. As fórmulas representam o uso da matemática na representação da realidade. Você já pensou quanto um ônibus do transporte público arrecada ao dia? Ou então se ele percorre sempre o mesmo caminho, porque não leva sempre o mesmo tempo para percorrê-lo? Ou seja, pessoal, o que é essa questão das fórmulas? O que são as fórmulas? São representações matemáticas do cotidiano. Então, por exemplo, como é que eu posso representar quanto o ônibus arrecadou em um determinado momento, em uma determinada viagem que ele fez, através de uma equação, através de números? Como é que sem eu ter que contar de um por um, certo? De passageiro por passageiro? Outra questão, grandezas. O que são essas grandezas? São, é o modo como nós utilizamos para medir, mesurar algum objeto, algum fenômeno, certo? Ou seja, fórmulas representam, podem ter várias representações no cotidiano, no nosso dia a dia. Como, por exemplo, acabei de dar a questão do ônibus, né? Ou então, em fórmulas relacionadas com a geometria, certo? Ou com a matemática, ou com a física, ou com a química, certo? Ao responder a essas questões, você estará relacionando grandezas com distância, tempo e velocidade. Ou comparando quantidades e valores. No nosso primeiro exemplo aí, do slide 2, temos o seguinte. Fórmulas relacionadas com a geometria. A primeira fórmula que a gente encontra aí do lado esquerdo, o que é? A área do quadrado. Como é que a gente calcula essa área aí? A gente faz lado vezes o lado. E assim encontramos a área do quadrado. Então, a fórmula aí é justamente esse A igual a L vezes L. E quem é a grandeza aí? A grandeza, nesse caso, é o comprimento, certo? De cada lado do quadrado. A área do retângulo é representada pela fórmula base vezes altura, certo? Essas grandezas, quem são essas grandezas aí, no caso? Continua sendo medidas de comprimento. No caso, a base e a altura. Do mesmo jeito, é a área do triângulo. Como é que a gente pode representar essa área do triângulo? A área do triângulo é representada pela base vezes altura, dividido por 2, certo? Só para recapitular. As fórmulas são utilizadas no dia a dia, no nosso dia a dia, para representar uma certa situação, certo? Quantificar algo. O exemplo que a gente acabou de ver é para poder calcular a área de um determinado objeto. A gente utilizou uma fórmula. Ela também pode ser utilizada para relacionar fenômenos científicos, como a gente pode notar aí no slide 3, certo? Fórmula utilizada para converter um registro de uma temperatura em graus Celsius para a escala Fahrenheit. Utiliza-se uma fórmula. Bem, pessoal, sabemos que na escala Celsius, a variação da temperatura é de 0 até 100 graus Celsius. Mas existem outras formas de mesurar a temperatura. por meio da escala Fahrenheit, certo? Que é o exemplo que a gente está utilizando aí. Também existe a escala Kelvin, certo? Então, só para a gente ter uma comparaçãozinha entre essas escalas, o ponto de fusão da água, ou seja, que é onde ela está se tornando sólida, em Celsius, em graus Celsius, como a gente está acostumado a utilizar, é 0 graus. É aí onde ela começa a se solidificar, certo? E o seu ponto de ebulição, que é quando ela está na fase, passando da fase do líquido para o gasoso, que a água está evaporando, é a 100 graus Celsius, certo? Isso a gente já viu no cotidiano. Mas e se a gente mudasse de escala, de temperatura? Se a gente fosse utilizar, por exemplo, Fahrenheit, aí já muda. Por exemplo, o ponto de fusão da água já seria 32 Fahrenheit, certo? E o de ebulição já seria 212. Outra forma de mensurar essa grandeza, que é a temperatura. E como é que eu posso relacionar essas duas? Utilizando uma fórmula, né? Como a gente pode ver aí, ó. C é igual a... C representa o valor em graus Celsius, certo? E F representa o valor em Fahrenheit. Se eu quisesse converter Celsius para Fahrenheit, eu utilizaria essa fórmula aí, ó. C é igual a 5, né? Abro parênteses. F menos 32 sobre 9, certo? Outra forma de utilizar essas equações é para calcular a velocidade de um veículo. Por exemplo, como é que eu determino a velocidade de um carro? Eu tenho que saber a distância que ele percorreu e o tempo que ele demorou para poder percorrer essa distância. Como é que elas se relacionam? Desta maneira que tem aí no slide 3, né? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Para melhorar mais a ideia sobre a questão das fórmulas e grandezas, vamos para o quadro, tá bom? Bem, pessoal, para melhorar a ideia sobre a utilização das fórmulas, certo? E como ela é aplicada no nosso dia a dia, eu utilizei no slide 2 o exemplo da área do quadrado, né? Vou usar um quadrado aqui. Como é que eu represento a área desse quadrado? Essa areazinha aqui, ó. Eu faço o quê? A fórmula que representa essa área é essa. A igual a L vezes L. Que é a mesma coisa que L ao quadrado. Ou seja, se eu quiser saber a área desse quadrado, para ser um quadrado, todos os dados têm que ser iguais. Esse é só um exemplo, certo? Então, aqui eu poderia colocar um lado, se fosse 2 centímetros, como é que eu calcularia a área? A área ficaria igual a 2 vezes 2, que é igual a a mesma coisa que 2 ao quadrado, que isso daria igual a 4 centímetros quadrados. Então, essa seria a área do meu quadrado. É só um exemplo, certo? Da utilização prática das fórmulas. Outro. Outro exemplo que eu utilizei aí, ó, foi de um retângulo. Onde? Eu tenho um lado maior, eu chamo de base, e o meu lado maior, eu chamo de altura. Então, a fórmula do retângulo, como é? É representada dessa forma. Base vezes altura. Vamos supor que essa base aqui fosse 4 centímetros. E essa altura fosse de 2 centímetros. Então, como é que eu calcularia a área desse retângulo? A área é igual a base vezes altura. Então, base vezes altura, que no caso seria 8 centímetros quadrados. Certo? O outro objeto aí que eu utilizei foi o triângulo. Não é? Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base, vamos colocar aqui primeiro, né? Base, aqui a altura. A área de um triângulo é dada pela seguinte forma. É a base vezes a altura dividido por 2. Ah, então quer dizer que se a altura aqui do triângulo for 3 e a base aqui desse lado for 2, quanto é que vai ser a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Isso é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Ah, então, quer dizer que para mim saber calcular alguma área de algum objeto, eu utilizo fórmula? Isso, certo? Então, as fórmulas estão sempre sendo utilizadas. Elas podem se relacionar entre si? Podem. Vou dar um exemplo aqui, para ficar bem fácil para vocês. O quadrado aqui não é lado vezes lado. O retângulo aqui não é base vezes altura, mas ele também se repete, pessoal. Também é lado vezes lado. Por que ele não fez lado vezes lado aqui? Porque não tem a mesma medida no retângulo. Ó, observe que aqui, ó, é o quadrado. Certo? Vou formar agora um retângulo. Ok. O do quadrado não é L vezes L? Não é? O do retângulo também é L vezes L. O que é que muda de um para o outro? É porque o tamanho desses lados aqui, ó, é que vão se modificar. Esse lado vai ser maior do que esse outro aqui, ó. Então, esse aqui eu vou chamar de base, esse aqui de altura. Do triângulo não é... Aliás, do quadrado não é L vezes L, né? Esse lado vezes esse lado. O do retângulo também, certo? Porém, o retângulo vai ter nome diferente. Vai ser base vezes altura. E que relação é que tem esses objetos aqui com o triângulo? Pessoal, ó, observem que se eu tiver um retângulo aqui, e dividi-lo aqui, ó, percebam que eu formo dois triângulos, ó. Certo? Esse triângulozinho aqui, ó, é a área que eu estou calculando, certo? Então, que relação é que teria o retângulo com o triângulo? Nesse caso aqui, ó, qual é a fórmula para poder calcular a área do retângulo? Não é base vezes altura. Certo? Como é base vezes altura, o que é que eu faço aqui, ó? Se eu dividir ele no meio, ele vai formar o quê? Um triângulo, não é? Então, vai ser a base vezes altura dividido por dois. Entendeu? Então, deste modo aqui, é que eu calculo a área do triângulo, ó. Certo? Que é a mesma coisa da área de um retângulo dividido por dois. Por quê? Porque eu divido ele aqui em dois, ó. Certo? Formando esse triângulo aqui. Então, por isso que é base vezes altura dividido por dois. Certo? Agora, vamos resolver alguns exercícios. Pessoal, na primeira questão aí do material de vocês, na página 60, a primeira questão diz o seguinte. Escreva as fórmulas de área de um retângulo cujas medidas dos lados é o triplo da medida do outro lado. Ou seja, já desenhei aqui, ó. A medida de um lado é o triplo três vezes maior do que a medida de outro lado. Certo? Então, ele quer que a gente descreva a fórmula desse retângulozinho aqui. Certo? Lembrando que a fórmula do retângulo, da área do retângulo, né? É igual a base vezes altura. Nesse caso aqui, a nossa base é 3x e nossa altura é x. Então, ó. A área vai ficar com a área vai ser igual a 3x ao quadrado. Pronto. Esta é a fórmula que eu represento a área, certo? No item B, ele nos dá um paralelogramo e pede a fórmula do paralelogramo, certo? Que também é calculado da mesma forma que o retângulo. Como? A área é igual a base vezes altura. Porém, pessoal, a altura no paralelogramo é essa alturazinha aqui, ó. Certo? que eu não sei quem é. Então, eu vou só substituir aqui na fórmula, né? A área é igual a base. Quem é a base? 5,2 vezes altura. Como ele não deu a altura e eu não posso simplificar mais aqui, então, a fórmula que representa esse paralelogramo é essa daqui, certo? Já no item C, ele nos dá um triângulo e diz o quê? Que a altura desse triângulo é 14 centímetros. Lembrando que a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Certo? Quem é minha base? Eu não sei por que ele não me disse. Então, eu ponho um B novamente, né? A área é igual à base que é minha altura. 14 dividido por 2. Pessoal, aqui eu posso simplificar isso aqui, a área desse triângulo. Até aqui já está correto. É a área dele. Mas, no final, como é que eu posso simplificar isso aqui? Isso aqui não é a mesma coisa que 14B porque 14B eu não coloquei um vezes aqui? porque não vai alterar em nada. Eu posso colocar o 14B, certo? Então, fica 14B dividido por 2. Então, a área vai ficar 14B dividido por 2 é igual a 7B. Resumindo, a área desse triângulo é representada por essa fórmula aqui, né? 7B. bem tranquilo, né, pessoal? No item C é bem semelhante ao... Aliás, no item D é bem semelhante ao item C. Também é um triângulo. Como é que a gente calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Certo? A área que é minha base? Ah, ele me disse a base agora. 6. Quem é minha altura? Ele não me falou. Então, eu ponho um H, né? Dividido por 2. O mesmo acontece aqui. Eu posso chamar 6 vezes H de 6H dividido por 2. Isso aqui é igual a 3H. Logo, a fórmula que vai representar esse triângulo aqui, a área desse triângulo é A igual a 3H. Tranquilo, né? Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade na questão 2 que está na página 61 do material de vocês. Sabendo que o perímetro de um polígono é igual a soma das médias soma das medidas de todos os seus lados, escreva as fórmulas que representam os perímetros de, recapitulando, ele está pedindo para a gente fazer a fórmula do perímetro, certo? Para encontrar o perímetro. E o que é o perímetro? É a soma de todos os lados de um determinado objeto. O item A nos diz o seguinte, um retângulo, um retângulo, cuja medida de um lado é o triplo da medida do outro. Um retângulo cuja medida de um lado eu não sei, vamos chamar esse lado aqui de X. Certo? É o triplo da medida do outro. Ou seja, eu tenho um lado e tenho um outro lado que é o triplo da medida de outro. Ou seja, é três vezes maior do que esse X. Então, o que ele está pedindo aí? Ele está pedindo para a gente achar o quê? O perímetro, que é a soma de todos os lados. Pessoal, se aqui embaixo é 3X, aqui em cima vai ser quanto? 3X também, né? Então, vamos lá, 3X. E aqui do lado? A altura do retângulo vai continuar sendo X. Ah, então o que ele está pedindo aí? O perímetro. Então, o perímetro é igual a 3X mais 3X mais X mais X. Certo? Perímetro é igual a soma aqui tudo. 3 mais 3 6 7 8X Então, esse aqui é a fórmula que representa o perímetro da minha figura. Certo? Só para recapitular. Perímetro é a soma de todos os lados. Certo? Quando ele falar, pessoal, em triplo, dobro, certo? O que é isso? Significa que se ele disser que é o triplo é 3 vezes maior. Se eu disser que João tem a altura de 1 metro. Vou chamar 1 metro. Certo? 1 metro, vamos supor que seja X. É a altura de João. Se eu falar que Maria tem duas vezes aliás, Maria tem o dobro da altura de João. Então, se tem o dobro da altura de João, é o quê? É 2 vezes X. Então, Maria vai ter quantos metros? 2 vezes 1, que é igual a 2 metros. Certo? Isso é só um exemplo para melhorar essa questão da ideia do dobro, do triplo. Certo? Só é multiplicar. E quando eu não souber quem é esse valor, eu chamo de X. Por isso que na questão ele falou o seguinte, um retângulo cuja medida de um lado é o triplo na medida do outro. Ele não falou a questão da medida do lado. Ele só não falou o quê? Uma proporção. Ele só disse o quê? tinha um lado que era 3 vezes maior do que o outro. Certo? No item B aí, ele falou o quê? Um losango de lado A. Um losango, pessoal, essa figura aqui. Figura geométrica desse jeito aqui. Bandeira do Brasil. Pronto. Certo? Ele falou que um losango, cada lado desse aqui tem A. Ele chamou de A. Certo? Ou seja, se aqui é A, todos os lados de um losango são iguais. Certo? Então, aqui também vai ser A, aqui vai ser A, e aqui também vai ser A. Então, a fórmula que eu represento esse losango aqui é o quê? P igual a A mais A mais A mais A. P igual a 4A. Bem simples, né, pessoal? Tranquilo até aqui, né? No item C, um retângulo cujas dimensões, base e altura, são números inteiros consecutivos. Pessoal, lembrando, né? Só para recapitular um pouco das nossas aulas iniciais. o que são os números inteiros, né? Aquele número que não vem com vírgula, como já disse, é inteiro, não tem pedaços, por assim dizer, né? Então, número inteiro é 1, 2, 3, certo? Só para relembrar. E o que não seria esses números inteiros, são os números racionais, né? Seria 1,2, certo? 1,9. Isso é só o exemplo, tá bom? No caso aqui, na nossa questão, ele falou que é um retângulo cuja um lado é um número inteiro, vamos dizer que esse número inteiro para facilitar é x, vamos chamar ele de x, que a gente não sabe quem é. Então, é x, certo? É consecutivo ao outro lado, certo? Um retângulo cujas dimensões base e altura são números inteiros e consecutivos. O que é esse consecutivo? É o número depois, certo? Após ele. Por exemplo, quem me diga um número consecutivo de 1? É o 2. E de 2? É o 3. E assim sucessivamente, certo? Então, se eu disser que um número aqui é x, quem é o sucessor dele? Quem é o número consecutivo? Só eu somar mais 1, né? Vamos ver se isso é verdade. Quem é o número consecutivo do número 1? Somo mais 1 dá o 2. Quem é o número consecutivo do número 2? Somo mais 1 dá 3, certo? Ou seja, então eu posso dizer que um lado vai ter um número x, que eu não sei quem é, e a outra, aliás, e o outro lado, que no nosso exemplo é a base, vai ser o quê? Um número consecutivo de x. Então, quem é esse número consecutivo de x? É x mais 1. Ah, entendi. Aí ele quer o quê? A fórmula do perímetro. Então, se aqui é x mais 1, quanto é que vai valer aqui em cima? x mais 1. Se aqui é x, quanto é que vai valer aqui? x. x. Então, perímetro vai ser x, x mais x, mais x, mais 1, mais x, mais 1. Certo? Então, eu vou ter quantos x aí? 1, 2, 3, 4. 4x mais 1. Certo? Aliás, mais 2, né? 1, mais 1, mais 2. Então, essa aqui, ó, é a fórmula que representa o perímetro desse retângulo aqui. Tem outra forma de fazer essa mesma questão? Tem. Se eu fosse utilizar a fórmula, como seria, aliás, como se eu fosse utilizar separadamente? Seria como? t igual a 2 vezes, ó, né? x mais 1, x mais 1. Então, ficou como? t é igual a 2 vezes x mais 1, porque ele se repete 2 vezes em cima e embaixo, mais 2x, né? Porque eu tenho 2x. Então, pessoal, isso aqui é só outra maneira de resolver, certo? Para a gente mexer com a questão dos parênteses, certo? A multiplicação de números que estão entre parênteses. Então, eu faço o que agora? Multiplico esse por esse e depois esse por esse. Então, ficaria como? 2x mais 2 mais 2x. 2x somo com 2x dá 4x mais 2, que é o mesmo resultado que a gente encontrou aqui em cima, certo? Porém, visto de modo diferente. Bem tranquilo, né? Na questão 3, temos o seguinte, ó, escreva a fórmula que relaciona a distância percorrida por um veículo a uma velocidade v constante igual a 20 km por hora em função do tempo. Pessoal, uma equação, uma fórmula, ela possui dois lados, né? Vamos supor aqui que eu tenho um lado x ou y igual a x. Ou seja, eu tenho um primeiro lado da equação ou da fórmula e o segundo lado da fórmula, certo? quando eu tiver alguma coisa, um texto, uma questão pedindo, falando em função de, por exemplo, y em função de x. Ou seja, y vai depender de x. O valor de y é dependente de x. Então, quando eu tiver essa palavra em função de, significa o quê? Que eu vou ter um igual e do outro lado eu vou ter o valor que ele me der. No caso da terceira questão aí, da página 61 de vocês, ele falou exatamente dessa em função de, ele falou, escreva a fórmula que relaciona a distância, vou colocar logo aqui a distância, certo? Distância percorrida por um veículo a uma velocidade constante de 20 km por hora, ou seja, ele só me disse com a informação que ele me deu que ele percorreu uma distância, beleza, com a velocidade de 20 km por hora. Então, se eu tenho esse 20 km por hora fundado que ele me deu, certo? ele vai ter que falar essa palavra em função de, para saber o que eu vou fazer, certo? Então, concluindo aí, a distância de percorrida por um veículo a uma velocidade constante de 20 km por hora em função de, em função do tempo, ou seja, vai ser de e do outro lado aqui vai ser o que? T. Minha fórmula vai ser parecida com isso aqui. D e do outro lado vai ter T, porque D está em função de T. Ah, então agora eu vou relacionar com o dado que ele me deu. Qual foi o dado que ele me deu? 20? Ah, então a fórmula poderia ser, eu já poderia chutar aí qual seria a minha fórmula. Poderia ser D, com certeza o D vai ter que estar desse lado aqui da primeira equação, né? Primeiro lado. Poderia ser T sobre 20. Poderia ser 20T. Certo? Poderia ser 20 sobre T. Poderia ser T elevado a 20. Certo? Contanto que o D esteja no primeiro lado em função do tempo. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Só para lembrar aqui, eu tenho que a velocidade que a gente viu há pouco tempo é o quê? A distância dividida pelo tempo. Qual foi a variável que ele me deu aqui? A velocidade, né? Então, já posso substituir aqui, 20 é igual a D sobre T. Certo? Aí, então, aqui, pessoal, ele não quer que o D fique de um lado da equação e o T vá para o outro lado. Pessoal, se está dividindo, vem para o outro lado como? Multiplicando. Certo? Então, vai ficar com 20T, só para não dar aqui a ordem para você. Igual a D. Ou seja, D é igual a 20T. Então, a fórmula que vai representar essa questão 3 é essa. Certo? D é igual a 20T. Só para dar uma reforçada aqui, pessoal, outra. Falei de que Y quando estiver igual em função de X. Ou seja, Y vai depender de X. Outro ponto-chave. Quando eu for passar uma variável ou um número de um lado da equação para o outro, ele sempre vai fazer o inverso. Como assim? Vamos supor que eu tenha isso aqui. Tenho 3Y igual a menos 4 mais X. só um exemplo, certo? Eu quero passar esse menos 4 para o primeiro lado aqui da equação. Ele sempre vai fazer ao contrário. Como assim é o contrário? Se é menos 4, ele vai passar o quê? Mais 4. Então, vai ficar 3Y mais 4 igual a X. Certo? Ele sempre faz ao contrário. E vamos supor que isso aqui fosse, vamos mudar aqui o sinal, se aqui fosse 4, normal, 4 mais X. Aí, eu quero passar esse 4 para o outro lado da equação. Ele passa como? Se ele é mais, embora não esteja escrito mais, se não tiver escrito, ele é positivo. Então, ele vai passar para o outro lado como? Negativo. Certo? Esse aqui é para a questão da soma ou da subtração. E no caso, pessoal, se eu tivesse isso aqui, 2Y igual a 4 dividido por qualquer letra, né? K. supondo, poderia ser um número, uma letra, qualquer coisa, uma fórmula, uma equação. Então, se ele está dividindo aqui, ele vem para o primeiro lado aqui da equação como? Quem está dividindo passa multiplicando. Então, fica 20Y vezes K. Certo? Igual a 4. Ah! Então, no caso, se fosse ao invés, se ele não estivesse dividindo aqui, no segundo lado, se ele estivesse multiplicando, seria 4 vezes K. Ah! Mas eu quero passar o K para o primeiro lado da equação. Como é que eu faço? Faço o inverso. Se ele está dividindo, ele vem para o outro lado como? Aliás, se ele está multiplicando, ele vem para o outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar 2Y dividido por K, que é igual a 4. Certo? Só para dar uma reforçada aí, com relação a esses macetes que a gente tem quando a gente trabalha com fórmulas, certo? E equação. Bem tranquilo, não é, pessoal? Bem, pessoal, nessa questão 4, está pedindo o seguinte, escreva uma forma que forneça os novos preços Y de produtos que sofreram reajuste de 20%. Certo? Ou seja, escreva uma forma que forneça os novos preços Y de produtos que sofreram reajuste de 20%. Pessoal, ele quer um valor Y de produtos, ele falou produtos. Então, eu não sei que produtos são esses. Quando eu não sei o que é ou quem é, eu coloco o quem? O X ou uma letra qualquer, mas a gente costuma representar por X. Certo? Certo. Então, ele disse que teve um aumento de 20%. Antes de ter um aumento, quanto é que valia esse produto aqui? 100%, não é? Porque não teve aumento nenhum, ou seja, Y era igual a 100% do valor daquele produto. X. Ah, então agora é muito fácil. Se teve um reajuste de 20%, né? Então, como é que eu vou fazer essa fórmula aqui para fazer esse cálculo? Vai ser o quê? Reajuste, pessoal, significa o quê? Que aumentou 20%. então fica Y igual a 100% mais 20%, ou seja, de X. Certo? Então, Y vai ficar igual a 120% de X. Certo? Mas, está um pouco estranho isso aqui. Por quê? Porque minha equação, como eu estou fazendo uma fórmula para representar o valor dos produtos com um reajuste de 20%, não posso ter esses porcento aqui, certo? Então, a gente já tem que puxar uma setinha aqui, pessoal, está aqui, conhecimento extra, né? Está incluso aqui. Essa questão da porcentagem, como é que eu represento 100% em números? Né? 100%, pessoal, é a mesma coisa que 100 dividido por 100. Pronto, é assim que eu represento numericamente a porcentagem, certo? Ah, certo, se fosse 50%, ah, coloco 50 em cima no numerador e 100 embaixo. Então, quer dizer que 50% eu represento desta maneira aqui, certo? De modo decimal, tranquilo, né? Aliás, é uma proporção. E 20%, como seria? 20% é igual a 20 dividido por 100. Ah, então está certo. Então, para mim colocar na fórmula, descrever uma fórmula, eu não posso colocar de modo utilizando assim direto a porcentagem, certo? Eu tenho que aplicar esse método aqui, né? Transformar ele em número. Ah, então, voltando aqui, para essa terceira linha. Ah, então, como é que eu vou fazer agora? Já que a gente já sabe representar 20% utilizando um número para poder aplicar na fórmula, a gente vai fazer isso agora. Aqui, nessa terceira linha aqui, vamos reescrever, certo? Como é que a gente pode reescrever isso? y é igual a 100 dividido por 100 mais 20 dividido por 100, certo? Vezes x. Primeiro, o resumo que está entre par, lembre-se. Pessoal, como o denominador aqui é igual, eu posso fazer isso, né? y é igual a somo quem está em cima e repito o que está embaixo. Isso é igual a 120 dividido por 100, certo? Vezes, aliás, isso aqui é igual a 120 dividido por 100. Porém, isso aqui é multiplicado pelo x, né? Não esqueça. x, ah, certo. Como é que eu posso simplificar mais isso aqui, ó? Corto esse com esse. Então, y vai ficar igual a 12 dividido por 10. Como é que eu faço essa divisãozinha aqui, hein? Pra eu poder colocar aqui. Vamos lá. Bem aqui, né? 12 dividido por 10. Só dá uma vez, uma vez, né? No caso, uma vezes 10, porque se fosse duas vezes 10, já seria maior do que 12, certo? Então, aqui, 12 menos 10 fica 2. E agora, o que é que eu faço? Se não tem número aqui pra descer, e também não dá pra dividir 2 por 10. Ah, só eu pôr um 0 aqui, ó, e uma vírgula aqui. Agora dá certo. 20 dividido por 10, quanto é? 2, né? Ah, entendi. Então, dá 1,2. Então, meu y aqui vai ser 1,2x. Certo? Então, esse é o modo como eu posso representar a minha equação, a minha fórmula. Eu não posso deixar desse modo aqui, 120x. Certo? Aqui, pessoal, eu quis utilizar pra gente poder chegar nessas continhas aqui, ó. 12 dividido por 10, essa questão da representação da porcentagem pra poder mostrar pra vocês, certo? Esse 1,2. Mas, se vocês quisessem transformar isso aqui direto, também dava. Como? Só era botar 120 dividido por 100. Era a mesma coisa. 120 dividido por 100. Corta aqui, corta aqui, ó. Continua a mesma coisa, ó. 12 dividido por 10, que é 1,2x. Ia dar o mesmo resultado. Se você já soubesse que essa porcentagem aqui é representada desta forma aqui, dividindo ele por 100. Certo? Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade, ó. Vamos para o slide de número 7, certo? Lá tem exercícios complementares. A primeira questão desses exercícios nos diz o seguinte. Escreva uma fórmula que forneça os novos preços Y de produtos que sofreram reajuste de 50%. Certo? Y de produtos que eu não sei quem é, vou chamar de X sofreram um aumento de quanto? Um reajuste de quanto? De 50%. É a mesma questão anterior, né, pessoal? Então, Y antes do reajuste era 100% do valor de X. Agora, ele sofreu um aumento de 50%. Então, Y é igual a 100% mais 50%, certo? De X. Então, Y é igual a 150% de X. Lembrando, né, pessoal, que eu não posso deixar dessa forma aqui. Então, como é que eu transformo isso aqui? Para transformar de maneira decimal, para deixar de modo decimal, Y é a mesma coisa que 150 dividido por 100 de modo decimal, né, corto esse com esse, Y é igual a... Como é que eu faço para dividir aqui, hein? 15 dividido por 10. 15 dividido por 10 só dá por 1, né? 1 vezes 10, porque se eu colocar 2 aqui, vai passar de 15. Vai dar 2 vezes 10, vai dar 20. Então, eu não posso. Então, eu faço o quê? 1 vezes 10, dá 10, sobra 5. 15 menos 10, 5. Ah, e agora? Põe um 0 aqui e uma vírgula aqui. 50 dividido por 10 é... 5. 5 vezes 10, 50. Certo? Então, eu termino bem aqui. Então, fica com... Aliás, 1,5 vezes X. Ah, pessoal, tem um modo bem mais fácil sem você precisar calcular isso aqui. E como seria esse? Pessoal, números que estão sendo divididos por 10, por 100, basta eu fazer com que a vírgula caminhe para o lado esquerdo. Como assim caminhar para o lado esquerdo? É só nesse exemplo aqui, fazer de azul. Eu tenho o quê? Não é 15 dividido por 10? Quando é 10, só tem um número zero, a vírgula é como se a vírgula estivesse bem aqui, certo? Como é dividido por 10, então a vírgula vai andar uma vez para a esquerda. Então, isso é a mesma coisa que 1,5. Vamos ver se a gente entendeu direito. Ah, então se fosse 15 dividido por 100, a vírgula vai andar quantas vezes para o lado esquerdo? Duas vezes. Então, vai ficar como? Uma, duas. Ah, então aí ia ficar o quê? 0,15. E se fosse 128, aliás, fosse 12.800 dividido por mil? Né? Mil. Quanto ficaria? Pessoal, vixe, o número é muito grande, eu não vou saber fazer. Nem precisa, né? Porque basta a gente fazer o quê? Faz com que a casa ande para a esquerda. Quantas vezes? Três, né? Então, olha lá, uma, duas, três. Então, esse valor aqui de 12.800 dividido por mil vai ser o quê? 12,98. Bem simples, né? Para não ter que fazer conta. Tchau, 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 tchau.